Olá, pessoal. Vou comentar um pouquinho a respeito da prova de redação da FGV-ADM desse segundo semestre de 2010, que surpreendeu muito o candidato pelo grau de dificuldade que apresentou. A proposta vinha pautada por um texto tirado do livro As Ilusões do Pós-Modernismo, de Terry Eglinton, que definia a pós-modernidade como uma linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, razão, identidade, objetividade, a ideia de progresso, de emancipação universal. Um conceito, inclusive, trabalhado por nós, da equipe do CPV, na última aula das turmas específicas de GV da manhã. E baseados nesse texto, nessa definição, os alunos tinham que elaborar um texto dissertativo respondendo a três questões. A primeira delas perguntava a respeito do que consiste a política clássica de classes. Bom, o candidato tinha que dominar aqui um outro conceito, o de modernidade antes de dominar o de pós-modernidade. Porque a política clássica de classes é uma política típica da sociedade capitalista industrial moderna, em que as desigualdades sociais eram estabelecidas pela divisão de classes, estabelecida aí pela existência de uma classe dominante e de uma classe dominada, submetida ao poder dessa classe dominante pela exploração do trabalho. As políticas de classes, elas reivindicavam, então, a minimização dessas desigualdades sociais estabelecidas entre essas duas classes. Em geral, pautada pelas reivindicações do proletariado típico aí do século XIX. A segunda questão perguntava a respeito do que consistem as políticas de identidade. O aluno tinha que perceber aí um processo de transição. A transição da modernidade para a pós-modernidade transformou a realidade social em função da transformação ocorrida pelo próprio capitalismo, que deixa de ser um capitalismo industrial e se transforma num capitalismo financeiro, numa realidade mais efêmera, descentralizada, em que as reivindicações também assumem uma nova característica. A ideia de coletividade que pautava as reivindicações do proletariado, por exemplo, do século XIX, ela perde força porque há uma prevalência do valor do individualismo. Então, as reivindicações sociais, elas passam agora a se pautar pela questão da identidade, da etnia. Então, são muito comuns as reivindicações que exigem direito dos negros, das mulheres, dos homossexuais. Então, as políticas de identidade são essas políticas que reivindicam também o fim de desigualdades sociais, mas principalmente aquelas caracterizadas por questão de identidade, de etnia, de opção sexual, etc. E a terceira questão tratava das circunstâncias concretas que o autor fazia alusão no texto e o candidato deveria considerar se elas se fazem ou não presentes na realidade brasileira. Só para retomar, as circunstâncias concretas são aquelas que dizem respeito a esse mundo efêmero, descentralizado da tecnologia, do consumismo, da indústria cultural, no qual as indústrias de serviços e finanças e informação triunfam sobre a produção tradicional típica da modernidade e do capitalismo industrial. É evidente que elas se fazem presentes na realidade brasileira. Sendo o Brasil um país inserido no processo de globalização, um país emergente, é evidente que ele passa por esse processo de transformação. Mas vale ressaltar que, apesar disso, coexistem na realidade brasileira tanto as políticas clássicas de classe quanto aquelas que dizem respeito a reivindicações de identidade. No Brasil a gente percebe reivindicações que dizem respeito a questões trabalhistas, por exemplo, ilustrando a questão de classes, e a gente percebe reivindicações que dizem respeito a grupos marginalizados, como, por exemplo, o recém-aprovado Estatuto da Igualdade Racial, que é uma conquista dos negros, ilustrando essa questão da política de identidade no nosso país. Uma redação bastante complexa, principalmente considerando o ambiente de prova, vale dizer que o aluno de GVADM, ele chega à tarde para fazer a redação exausto da resolução da prova-teste. Em geral, ele faz primeiro a prova discursiva de matemática e deixa a redação para o final do processo, então ele já está muito cansado quando pega a redação para fazer. Enfim, uma redação bastante exigente, que em 30 linhas deve ter gerado um outro obstáculo aos candidatos, porque trabalhar esses conceitos todos aí demanda uma quantidade maior de linhas. Então, assim, eu imagino que os candidatos devem ter saído bastante cansados e bastante deprimidos em relação à proposta que encontraram. Mas eu não quero que, de modo algum, esse meu comentário seja interpretado como uma crítica negativa em relação à banca. Eu acho que, apesar disso, o resultado dessa redação vai ser muito positivo. É claro que as notas devem cair bastante, eu imagino que muitos alunos com dificuldades em relação a alguns conceitos devem ter escrito aí muita besteira que a banca, a gente não sabe como ela vai lidar, deve considerar ou não. Mas, enfim, eu acho que a consequência mais positiva dessa proposta é o que ela vai plantar para o próximo semestre. Eu acho que o aluno de GV, ele tem que ter a consciência de que ele tem que ser um candidato diferenciado, que a banca, ela prima pela seleção dos melhores candidatos. Eu acredito que essa proposta de redação vai colocar no próximo semestre os futuros candidatos numa situação de trabalhar melhor a questão da informação, dos conceitos, da redação. Eu tenho certeza que ela vai promover aí uma dedicação maior nos próximos semestres, nas próximas turmas. E a GV só tem a ganhar com isso, porque ela certamente vai, nos próximos semestres, contar com candidatos conceitualmente mais preparados. É isso. Agora, a gente tem que esperar para ver os resultados, que eu acredito que, no fim das contas, eles serão positivos para os alunos do CPV. A gente não tratou especialmente dessa proposta, mas fizemos tantas outras que podiam ser aproveitadas aqui, como, por exemplo, a questão da democracia. A gente falou bastante a respeito da democracia ao longo desse semestre. Qualquer forma de reivindicação, qualquer política, seja ela de classe ou seja ela de identidade, esbarra na luta por direitos iguais, que se relaciona com a questão da democracia que nós trabalhamos. E eu tenho certeza que muitos de vocês lembraram. fizemos a redação do trabalho, que trabalhava bastante a questão das classes. Enfim, fizemos a redação do Estatuto da Igualdade Racial. Então, vocês tinham aí uma série de informações as quais vocês poderiam utilizar. E eu tenho certeza de que, no final das contas, a aprovação vai ser bastante positiva. Vou ficar torcendo pelo resultado e depois a gente vai comemorar. Grande beijo. Tchau. 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 Tchau.